Em cima do meu telhado O retrato na parede Fica olhando para mim Chove sem saber porquê E tudo foi sempre assim Parece que vou sofrer Lirulim, lulim, lulim Em cima do meu telhado Pirulim, lulim, lulim Um anjo todo molhado Soluzado no seu flaute O relógio vai bater As molas rangem sem fim O retrato na parede Fica olhando para mim Chove sem saber porquê E tudo foi sempre assim Parece que vou sofrer Lirulim, lulim, lulim Andorinha, andorinha, andorinha voou Andorinha caiu Curuminha pegou Piá, não me maltrata não Eu levo você para o mato Enxergar bichos tamanhos E correr com os guanumbis O menino brincava Andorinha sofria E de um lado para o outro Atordoada gemia Piá, não me maltrata não Eu levo você para o mar Ver as ondas Ver as praias Ver os peixinhos do mar O menino malvado Taperá machucou E já morre morrendo A coitada falou Piá, não me maltrata não Eu levo você para o céu E nunca ninguém não cansa De ver as coisas do céu É um sítio bonito mesmo Beiradeando o trem de ferro Lá você acha sua gente Que faz muito que morreu Asegure minhas penas Vamos embora com Deus Andorinha, andorinha Andorinha voou Foi subindo para o céu Curumim carregou Asegura bem menino Não olha para baixo não Não tem saudade do mundo Que o mundo é só perdição Ia voando, voando Afinal se chegou Andorinha desceu Curumim apeou Abriu os olhos e viu Era o céu Oh, boniteza Tinha espingarda, gangorra, estilingue Tinha bichos E tinha tantas surpresas Que era mesmo um desperdício Olha um cachorro janguar Olha a ave siriema Para a gente bolear em andus Era que nem um comar Com tanta fruta calva Que ficava bonzinho de respirar O Curumim caminhava Seguindo os postes da linha Lá pelo Varjão Se ouvia de uma fordeca Chispada E no meio dia quente Amulegando maneiro Um aboio tão chorado Que acoava no corpo doce O sono do brasileiro Tinha mandioca e açaí Mate, cana, arroz, café Muita banana e feijão Milho, cacau Tinha até Pra lá do cercado novo Cheio de taperebás Um rancho do nosso povo Com seu mastro de São João No galpão Um homem comprido Duma quente morenez Com a pele bem sapecada Pelo sol deste país Gemia numa sanfona Uma mazurca tão linda Que se parava um bocado O ouvido cantava ainda O menino olhou pro homem E gritou Boas tardes, tio Meu sobrinho Entra no rancho Nossa gente já está aí E o piá se rindo Matava saudades do coração Tomava a bênção da mãe Do pai Abraçava o irmão Afinal Topou com o primo Que era a única carne com ele E como ouvidos os dois Os dois se deram a mão E foram brincar pra sempre Pelos pagos abençoados Do meio dia do céu No céu Sempre é meio dia Não tem noite Não tem doença E nem outra malvadez A gente vive brincando E não se morre outra vez Como é bonito Como é bonito Cheio de cores Cheio de cores Vivo é fluíne Dê com um grito A flor é belo Tem sete cores Está bebendo água No riacho Vamos secá-lo Vamos secá-lo Vamos passar nele por baixo Vamos passá-lo Vamos passá-lo Fugiu do riacho Subiu o monte Vamos pegá-lo Vamos pegá-lo O monte é no alto Só o horizonte vazio Resta Onde encontrá-lo Fugiu Fugiu A chuva fina Tem carícias de morte Fugiu Para o sul Para o norte Quem sabe Desapareceu além Vivo é fluíne Arco-íris Também Vivo é fluíne Arco-íris Arco-íris Também Vivo é fluíne Vivo é fluíne É com um grito Ó como é belo Tem sete cores Está bebendo água No riacho Vamos secá-lo Vamos secá-lo Vamos passar nele por baixo Vamos passá-lo Vamos passá-lo Fugiu do riacho Subiu o monte Vamos secá-lo Vamos secá-lo O monte é no alto Só o horizonte vazio Resta Onde encontrá-lo Fugiu A chuva fina Tem carícias de morte Fugiu Para o sul Para o norte Quem sabe Desapareceu Desapareceu A rei Viva Arco-íris Também Viva Arco-íris Também Negru Negruuna Correu no campo Correu no campo Mas que atrás De reis Loguna Atrás do sofrido Corpo Do pastorzinho Caviuna Mas ouveu A chora dos anjos E da noite E da noite Negra Arco-úna Mãe preta De pranto Estrela Minolha Alma Rei Una Negro Una Negro Una Numa Negra E tão Grauna Negrinho Rolou Rolou Na noite Atrás De uma Rei Una Boita Tac Correu no campo Mas que atrás De reis Loguna Atrás Do sofrido Corpo Do pastor Caviuna Mas ouveu Chora dos anjos E da noite Negra Cuna Foi Preta De pranto Estrela Minolha Alma Rei Una De reis 1 Durante Dos anjos Trossa Negruna, negruna, numa negridão grauna Negrinho rolou na noite, atrás de uma rei reiuna Foi tatar, correu no campo, mas que atrás de rei locuna Atrás do sofrido corpo, do pastorzinho capiuna Mas lá meu chão é rosão e da noite negra cuna Mãe preta de branco e estrela, minore a alma reiuna Cai, cai, balão, cai, cai, balão, na rua do sabão O que custou arranjar aquele balãozinho de papel? Quem fez foi o filho da lavadeira Um que trabalha na composição do jornal e tosse muito Comprou papel de seda, corou com amor, compôs os gomos oblongos Depois ajustou o morrão de pês ao bocal de arame Eilo agora que sobe, pequena coisa tocante na escuridão do céu Levou tempo para criar fôlego, bambiava, tremia todo e mudava de cor A molecada da rua do sabão gritava com maldade Cai, cai, balão Subitamente, porém, entesou, enfunou-se e arrancou das mãos que o tenteavam E foi subindo para longe, serenamente, como se o enchesse o soprinho tísico do José Cai, cai, balão A molecada salteou com atiradeiras, assobios, apupos, pedradas Cai, cai, balão Um senhor advertiu que os balões são proibidos pelas posturas municipais Ele foi subindo muito serenamente para muito longe Não caiu na rua do sabão Caiu muito longe Caiu no mar Nas águas puras do mar alto Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Baixa bordo Vira balão de São João Bobalalão, senhor capitão Te banha balou, pra encheu do vilão Epa, baixa bordo Cara de du Meinung Bola no chão Bobalalão, senhor capitão De barco balou E roto colstão Epa, salte baixa Truou Bate e pula Plutão Catapruz Bolo de feijão É barco, lavou Vira balão de São João Bambalalão, senhor capitão De banha, balou, faz jeito bilão Epa, baixa, gordo Cara de bufão Bola no chão, bombalalão Senhor capitão De barco, balou E roto, calçou Epa, salte, baixa, truão Baixa, pula, lutão Gata, brusco, bolo de feijão Bambaram, blambão Não te movas Dorme Dorme o teu soninho tranquilo Não te movas Diz-lhe a noite Que ainda está cantando um grilo Abre os teus olhinhos de ouro O dia lhe diz baixinho É tempo de levantares Que já canta um passarinho Sozinho O que pode um grilo Quando já tudo é revoada E o dia rouba o menino No manto da madrugada O dia lhe diz baixinho Abre os teus olhinhos de ouro Seinhando O rei atirou Seu anel ao mar E disse as sereias E de lá buscar Que se o não trouxerdes Que se o não trouxerdes Virareis a espuma Nas ondas do mar Foram as sereias Não tardou Voltaram com o perdido anel Maldito capricho De rei tão cruel O rei atirou Grãos de arroz ao mar E disse as sereias E de lá buscar Que se o não trouxerdes Que se o não trouxerdes Virareis a espuma Das ondas do mar Foram as sereias Não tardou Voltaram Não faltava o grão Maldito capricho Do mau coração O rei atirou O rei atirou Sua filha ao mar E disse as sereias E de lá buscar Que se o não trouxerdes Que se o não trouxerdes Que se o não trouxerdes Virareis a espuma Das ondas do mar Foram as sereias Quem as viu voltar Não faltaram nunca Viraram a espuma Das ondas do mar O menino poeta Não sei onde está Procuro daqui Procuro de lá Tem olhos azuis Ou tem olhos negros Parece Jesus Ou índio guerreiro Tra-la-la-la-li Tra-la-la-la-la-la Ai que esse menino Será, não será Procuro daqui Procuro de lá O menino poeta Quero ver de perto Quero ver de perto Quero ver de perto Para me ensinar As bonitas coisas Do céu e do mar Quero ver de perto Quero ver de perto O futuro de lá, o menino poeta Quero ver de perto, quero ver de perto Para me ensinar as bonitas coisas do céu e do mar Por que as jandaias, os periquitos, estão gritando Como os meninos do grupo na hora de vadiar? É uma cabeça de enchente que veio ontem de tarde E o rio deu para falar grosso e bancar a zepa a bulagem Não duvide que eu levo a sua almofada de fazer renda, minha velha E o rio cresceu, entrou na camarim e lá se foi com a almofada da velha Deus te favoreça, meu filho Você ainda outro dia era tão manso Lavava até os pratos de minha cozinha Não duvide, seu canoeiro, que eu emborco a sua canoa E rodou com o canoeiro e virou a canoa mesmo E entrou nos fundos das casas e saiu nas portas da rua Subiu no olho da engazeira, tirou o engai e comeu Pulou das pedras embaixo, espumando como um doido Fez até medo as piabas que correram para os barreiros Só os meninos estão satisfeitos Deus permita que o rio encha mais Deus permita que o rio encha mais Quando o rio entrar na rua, as salas de visita serão banheiros Eles deitarão barquinhos de cima das janelas E a professora fechará a escola Deus permita que o rio encha mais Deus permita que o rio encha mais Dança velha, dança, dança, põe um pé, põe outro pé Mais depressa, mais depressa, põe mais pé, pé, pé Opa, salta, pula, agacha, mete pé e mete assento Que o velho agita frenético o seu chicote de vento Mansinho agora, mansinho Até de fogo caíris E o velho dorme de velho 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 Dança velha, dança, dança, põe um pé, põe outro pé Mais depressa, mais depressa, põe mais pé, pé, pé Opa, salta, pula, agacha, mete pé e mete assento Que o velho agita frenético o seu chicote de vento Mansinho agora, mansinho Até de todo caíris Que o velho dorme de velho Sobre os árvores do arco-gris Dança velha, dança, dança, põe um pé, põe outro pé Mais depressa, mais depressa, põe mais pé, pé, pé Opa, salta, pula, agacha, mete pé e mete assento Que o velho agita frenético o seu chicote de vento Mansinho agora, mansinho Até de todo caíris Que o velho dorme de velho Sobre os árvores do arco-gris Dança velha, dança, dança, põe um pé, põe outro pé Mais depressa, mais depressa, põe mais pé, pé, pé Opa, salta, pula, agacha, mete pé e mete assento Que o velho agita frenético o seu chicote de vento Mansinho agora, mansinho Até de todo caíris Que o velho dorme de velho Sobre os árvores do arco-gris Blim, no guiso cristalino Blam, na quadra mel de cana Nananana, meu menino Blino, 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 blana, blana Pino, pinejei o fino Filo, mel, cana Caiana, minu, nino, minu, meu menino Blino, blino, blana, blana Boizinho, boizinho, que está no curral de painar Vem ver o menino, o ninho, que não quer dormir e não há Anda, roda, desanda, roda E olha a lua, a lua, a lua Cada rua tem a sua roda e cada roda tem a sua lua No meio da rua, desanda a roda Oh, ficou a lua olhando em roda Triste de ser uma lua só Música Andorinha no fio Escutou um segredo Foi a torre da igreja Oxi, chocou um sino E o sino bem alto Delem, 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 deem, deem, deem Toda a cidade ficou sabendo Toda a cidade ficou sabendo Andorinha no fio Escutou um segredo Foi a torre da igreja Coxi, chocou um sino E o sino bem alto Delem, delem, deem, delem, deem, 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 deem Toda a cidade ficou sabendo Toda a cidade ficou sabendo E o sino bem alto Delem, deem, delem, deem, 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 deem Toda a cidade ficou sabendo Toda a cidade ficou sabendo Então, o Brasil Menino rabiscou no seu caderno de figuras esta história do seu destino. Primeiro a manhã indígena saiu da montanha espessa, trazendo um cocar vermelho sobre a cabeça. Depois, o dia marítimo das velhas naus portuguesas saltou de dentro das ondas com o alpássaro branco, ruflando a asa enorme das velas retesas. E a noite africana, por último, que chegou amarrada no porão do navio com os seus orixás, com os seus amuletos e que veio para a terra trazida nos ombros dos pretos. E a noite africana, por último, que chegou amarrada no porão do navio com os seus orixás. E a noite africana, por último, que chegou amarrada no porão do navio com os seus orixás. Eu vi a estrela rolar chorando em cima do mar, eu vi a estrela rolar nas costas de Portugal. Eu vi a estrela rolar chorando em cima do mar, eu vi a estrela rolar nas costas de Portugal. Eu vi a estrela rolar chorando em cima do mar, eu vi a estrela rolar nas costas de Portugal. Parece uma criancinha enjeitada pelo frio, estrelinha franciscana, perezinha mariana, Perdi pelo polo norte de toda tristeza humana. Eu vi a estrela rolar chorando em cima do mar, eu vi a estrela rolar nas costas de Portugal.